A equipe da União, já está por ali o Pico, a visita de número 9, para dar saída de bola. E eu quero agradecer também a toda a torcida, hein, marcando presença aqui na comunidade do Passo da Bátria, deste domingão e a 3 de março de 2024. Tudo pronto, tudo por conta aí do ato, Diego Leonardo, por isso, o árbitro do Bola Rolando, aqui no centro desportivo do Passo da Bátria. União Internacional e Chão Corrido em curso do título, aqui no campeonato do Passo, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Vai, a equipe da União Nacional, logo na União Internacional e Rodrigo, para fazer a cobrança. A equipe da União Internacional e a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a comunidade do Passo da Bátria, a torcida, um partido para cá, daquilo do Peleão, 5, 0 para o começo do um União, 0 para o Inter. Não há mais Hoff強, que a meta de Notícias, a torcida, 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 a costua, a torcida, aalia, a torcida, a torcida. União, reposição lá, do Pal naszej, Rolando Rolando, para fazer a cobrança. A equipe da União Internacional e a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, A bola sobe lá, bola no esquerdo, subiu, chegou pra ali o Dodô, tentou fazer o passe, saiu o lançamento, acabou escorregando ali o Willian, e a bola saiu ali, é lateral, não, o traço pegou um palco, tá para a equipe, o Janiel, 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 e aí passam lá, o Janiel, o Janiel Janiel, o Janiel, o Janiel, o Janiel, ele me manda com o Janiel, 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 não passou lá embaixo, não é te Fixá, não é te Sacar lá, mas sai lá atrás, e aí não táfullado, olha pra vire, tem um peito, Show Não, aqui não bate, Romuleta 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Peraí ali Alô! Cadê? Peraí aquele Alô! Criado! Peraí, Jair Đião! Segura! Todo mundo não se lembra, amanhã ele morrer com o Matisse no final de 2022, em! Temos uma empenhação de um bom passo do Matisse no meio do campo! Amanhã ele para a dobrança do Matisse, com um salveiro na cabeça! Porra! OANNE! OANNE! E a longa saiu! Itọarão para a equipe do Julião, em um monte de gol para o Santos para fazer a dobrança! Rodrigão Gerrão Gatão solta, aí, 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 aí. Melhor na União, pega no índice. Pinhao, aí, aí. Vai e Dodô para fazer a cobrança. Um tiro de verta para a equipe do União. Aí o lançamento lá do lado, buscando ali o Desi. Uma boa coisa demais, saiu. E é só informar para a equipe do União Internacional. Lá vai e Dodô para fazer a cobrança. Jogo segue em zero a se inúcia. Chega, Bob. Lá vai e Dodô, fez o lançamento lá na frente, buscando ali o Artisson. Então, Domino perdeu a bola, chegou ao primeiro aquele para cortar o Bikuda. E aí a pauta marcada pelo ato de Diego Leonardo em cima do lance, pegou falta para a equipe do União E aí o lançamento lá na frente, buscando ali o descente, o primeiro que ele para acordar ali o Dodô A bola saiu, é mais um lateral para a equipe do União, lá do lado esquerdo Vai para a bola, para a cobrança ali o Kleber, que fez a linha dúzia da equipe do União Vai Kleber para a cobrança de lateral, para a equipe do União lá do lado esquerdo O jogo 0x0 ainda, aí o lançamento, desci, dominou, ajeitou, dedou, passa ali atrás com o Bicuda, dedo o drible Chegou para a corta e tirado na defesa do Inter com o Janiel Aí o lançamento lá na frente, a bola volta, a Bicuda, dominou, ajeitou, dominou, a cabeça, tinta a defesa do Inter Chegou para ali o Heine, aí o passe no meio, resolveu, Bicuda, domina lá no meu campo Conta o jogo lá com o Preseli, aí o lançamento, o Adidonou, olhar para o Zanjirou A bola vai sair lá do outro lado, em mais um lateral para a equipe do Internacional, aliás Lateral para a equipe do União, lá do lado esquerdo, lá vai Kleber, para fazer o lançamento Vai agradecer mais uma vez aqui ao Presidente Teca, sempre trabalhando em prol da comunidade Olha, Bicuda, domina lá do lado esquerdo, chegou o drible, Bicuda, chegou o primeiro que ele, o Heine Foi lá e fez o corte, e aí a bola saiu e é mais um lateral para a equipe do União Lá do lado esquerdo, lá vai Kleber, para fazer a cobrança O jogo está 0x0, vale antigo, aqui no campeonato, no passo da Bárbara Aí o passe ali atrás, Kleber, domina, foi a telha de fundo, caiu O Adidonou, só lateral, arremesso lateral para a equipe do Internacional, lá do lado direito O seu campo defensivo lá vai para a bola, para a cobrança, viu todo O pessoal mandou o corre em GQ, viu, nem ninguém cura, nem tudo É mais um lateral para o Inter, o seu pés começou a passar o nome direitinho, não é uma relação É, 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 eu resolvi até agora, vem, tranquilo Vem, é mais um lateral para o Inter, lá vai todo bom para fazer a cobrança, o seu campo 3x0, 0x0, com o campeonamento de cabeça, com a bola contra aqui doльka Aí o ju伝ador, que era Preciso, nos matragem, no porado de fundo Eramoa, 1x0, atauque do Inter, o Alenco, voando Na hora o finalização do land Nh connect O primeiro lance definitivo, a primeira finalização do jogo A knee-co-poca do Inter na igreja Da Waar,ается do Inter, na Cobrança, voando, foi a bola na cidade dos guard body Para a equipe do Inde, com o União, a mãe do Mestre não vai dar cobrança, abrata não, e eu sabia se o Ceará do São Ceará ou o ABC no jogo de quarta-feira. A Liga, a Engenhar, não vai passar no União, para o Ceará do Colombo e ainda com o Inde, de erro, olhando para frente, sem o lançamento, lá do outro lado, buscando o Guabe, lá do lado direito, nunca correto na defesa, com o União e é mais um ladrão para a equipe do Inde, e já cobraram. Aí o lançamento foi puxado no Guado, lá do Ceará do Colombo e ainda com o Guado. Atenção! 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 União! Para com o gol, pelo chão, para lá! Esquente! Levem o placar aqui do presidente Décnico, no Veneno, no Veneal, e também do deputado Chabó, do ministro Eduardo. Zero para a União, zero para o Internacional! É mais, Janiel! É mais, Janiel! Aí o goleirão Wellington, com o presidente Dimento, o lançamento buscando a religião. é a equipe do Almeida, com o primeiro que ele é o Rodrigo, ele é o Atiço. O ponto de ocupação aqui do Almeida, o Guadalha, o Guadalha, oeleto do Guadalha. O que é mais para o lateral para a equipe do Almeida, o Almeida, e agora vai fazer a dobrança. Consegue zero a zero, aí é o banco! A com oança de lateral pela equipe do União, vem o lançamento lá do Flito, o senhor Henrique, o Gostrano Panicuno, 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 Para a equipe do qui de Internacional, Canto Bras, Adesso. Ela faz com o líder. O rode the ball, o lança de uma lua-tulada, do aque. Que nome da Brilha e do Cleber. Leve da série de bola. Bolsio, Linchuier, Muriel e o sau do primeiro gol. Lançamento do amor. Ele todo o bem. O Ame, a jeito de ir um limite. Que nome da Brilha, que nome da Brilha e do Cedrici. A bola do corpo. A bola do Cleber. Lá na свca de esquerda, o pele e pé. Vamos lá sair. Que about a bola do lateral. E aí a bola saiu, aí o outro lado aqui é esse. É isso que eu tenho que ir no reunião, vamos lá enxergar pra fazer a cobrança o jogo cada ano tá aberto que essa não fifth no jogo é rota... ...Vamos lá em general pra bom... É isso que eu tenho que ir no reunião, chega com os abeladeira e esparra a Wellington! A bola da partida pro gol, digna de beleza do índia, chegou ali pra dar um churidão fica na bola para o Henrique, aí vai subir lá atrás ali com o Patrick, o Flames está ali, o mansamento da bola da igualdade com o Bremen, Olha esse correio, olha o Miku, vem, tá formando com o Heine, no pano de cabeça, a bola sobra ainda, ali com o desci, mais um passe lá do outro lado, vem trabalhando bola, ali com o Mato, vem do passe lá do outro lado, aí mais um pente, o vendedor passa lá atrás, o Vigão aceitou, o Miku, eu acabo perdendo a bola, tem a bola virada, sobra completa, lá atrás, olhou pra frente, vem do lançamento, chegou o Gatão, corta aí o Gatão, vem trabalhando com a bola dominada, isso aí é o Janiel, mais um passe lá do lado desse ano, vem trabalhando com a equipe, Corrinha Internacional, Janiel, jogou lá do lado, vem avançando, vem trabalhando, então consegue 0 a 0, aqui no centro do esportivo, no passe da parte pra vocês, vale o título do campeonato do passe, aqui ó, na emissão de dois mil e três, então consegue 0 a 0, Willian, tem o passe lá na frente, buscando ali, o jogador que é bem, ai, 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 ai Vem, 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 vem aqui! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 Vai cruzar a bola na área. Evandro cruza o vento do vento e a cabeça do Bicudo. A bola foi pra fora. Foi pra fora e é sorteio de meta para a equipe do Internacional. O jogo é bom, o jogo é lá e cá. E as chances vão aparecer aí para as seguintes. É lançamento do Boulan do Conselho. E é só lateral, arremesso lateral para a equipe do União. Ladrado direto no seu campo de deficiência. A balde é porrada, lançamento. Agora está com a cabeça do Bicudo. O Bicudo mostra que a sobrada. O jogador, que era, passa a bola de errada, a sobrada do meio. O Daniel, o Bicudo vem avançando. Ali o Binho, então passa, lança, tenta lá do lado direito. Com a bola, buscando ali com o Ali. Então o domínio com o Ali. Está marcado, está pressionado ali pelo Kleber. A bola foi para trás, com só, tiro de dentro. Para aí, o Binho, 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 Binho. Ele trabalhando, em prol da comunidade. 100, 0. Aí o lançamento, pô, morre, hein? Buscando o Binho, daqui do lado direito. Com o domínio, o Jean. Vamos acordar, esse lado, o zagueirão, que era o Gatão. E é lateral para a equipe do União, aqui do lado direito. Vai deixar o Goevando fazer a cobrança, não. O Jean preferiu o lançamento. No meio. O jogador bateu para o gol. Não conseguiu, errou o chute. Aí o Márcio, domina. No meio, fez o passo, Bicudo. Dominou, ajeitou. Jogou com o Jean. E é o Binho, bateu para o gol. Acabou, 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 acabou. E é o Binho, bateu para o gol. E é o Binho, bateu para o gol. O Binho, bateu para o Binho. Ele dá o lançamento, eu dou o lado esquerdo. Boa bola, forte isso. Foi a pena. Boa bola, Binho. É o ocidental de cima que seria. Até aquela região. E é tiro de merda para a equipe do União. E você está indo atrás, procurando ele. A cobrança. Tem garrafa só de brilho, é essa? Só tem essa garrafa. O União, 7 do placar, o presidente de Téria. Tem que trabalhar sem rola, com o outro lado esquerdo para o União. Vai, troca, deixa lá, troca, deixa aí. Olhou para frente, molhava ele sobre a frente, não é o daquele caminhão, essa bola só vai enxergar. Não acha, viu? Para a partida, não ganhou. Passa a bola da esquerda, o Wellington. Chega lá, chega lá. A finalização do Vitor, quase o primeiro gol do União do jogo. Fudindo. A finalização do Vitor, quase o primeiro gol do União do jogo. A bola meia altura, aí vendeu a roupa de primeira, a bola passou do lado esquerdo do Wellington. Só tiro de merda para a equipe do Internacional, quase, quase o primeiro gol do jogo. Sendo que aqui em Nadal, este domingão, está uma lua, velho. É um som para cada um, gente. Há vai, tiro de merda, mais uma vez para a equipe do Internacional. Há vai, o governão Wellington, para fazer a cobrança, o jogo segue 0 a 0. Aí o Wellington, o lançamento não do lado, mas não sobrou o quadro, o Vitor do Vitor do Vídeo. Vamos acordar ali o Ricardo Marcos, do Santos dentro do meio. Aí o Ricardo Marcos, então passa ele do outro lado, tira a defesa, a bola volta. Ainda com a equipe do União. Aí o chute lá para frente, opa, toca ali, arbitragem, do jogo, seguir. Então o Vitor do Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, a bola. Aqui, vamos para a recuperação, o Marcos Diego. Vamos lá, vamos para o lado. Olha o empada. O Willian, olha o lado, toda a sua vez, a bola volta. É, bala para a equipe do Internacional, a bola em cima do Artista. E aí quem sabe a bola parada no primeiro gol do jogo, hein. É, bala para a equipe do Internacional. Lá para a equipe do Internacional, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor. É um placar do Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor. É um placar do Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor. Sempre trabalhando de jogo, vamos para o Vitor. Vamos lá, hein. Volta para o Internacional. O gol e o Artista na bola. Dois homens na barreira. O Artista pega bem na bola parada, hein. Vai para a bola, Artista, pega na direita. Bateu com o lançamento. Está com a bola no time da defesa do Leão. O que você fica acordado em nossa xerra, hein. Boa, Jardim, boa, Jardim. O chudão, a bola sobe gravida. Aí vai subir para a brincadeira. O gol do topo de cabeça, aí o Gatão. A bola sobe ali com o Rodrigo. Viu o jogo lá no outro lado. Viu o Barco, o Vitor, o Vitor, o Achei. E o Pé, então. Boa, boa. O Fregos, o Bateu, a defesa forte de bola para a equipe da União. Lá para o lado esquerdo. Aí o chudão, ali do Flemer. A bola sobrou com o Guilherme. O Bateu, o Bateu, o Bateu, a bola sobe ali com o Geniel. Lama na bola o Internacional, o Bateu, o Achei, o Geniel. Vitor, a defesa da União. O Fregos forte, mais uma vinte. Aí a bola sobe ali com o Lado. O jogador que é o Bateu, vem aloçando pelo Bateu e pegou o Bateu. Desce o bom período dele pra cortar o fio. Já é mesmo, ó. Sem o Guilherme. Então, vamos lá para vocês. A bola é muito internacional. Não é bom, hein? Não é bom. Aqui no centro da União. Aqui no final, aqui no final, o Cheiro. E o que tem que terrapado? A bola não caiu, não. A bola não caiu, não. Não caiu, não. Não caiu, não. Calma aí, bando da bola. Vai, já. Não consegue ser o nosso, ele vai dar uma mancada na frente, pegar uma mancada nessa bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o Inter, e se quer fazer o seu gol, o jogo tá sendo a esquerda, aí levanta, olhou para frente, fez o nosso lançamento, o senhor não me engunda, domina a bola do melhor direito, aí me engunda, recebe, tentou o drible, me engunda, partiu para cima, chegou o primeiro aquele para o corte, aí o gargão, aí começa o passe ali no meio, esse é o William, domina a bola aqui atrás, É a equipe pro ir, o que ele fez? Não, é a volta pra outra rapaz Tá com medo com o Paulo Jorge, viu? Tá com medo com o Paulo Jorge Tá com isso por seis Um abraço especial para o nosso parceiro do Instagram. Corte aí, seu parceiro da paz. Vamos agir, aquele abraço. Vamos aí, mostra o que é bom. Vamos lá, na lateral, na rejeição lateral, para a gente ver. Vai dar pra lá, né, cara? Vai, viu? Vai! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não há nenhum, não há nenhum todas poragar, mas ele tinha sido tirado lá no o lado esquerdo. Sevi ali no PNP aí, no Pelin, na Lofes, Vécial consumers, que também não me dá uma linha no valeu, Eduardo. Só do emmercadre, sabe? O jogador, ali, que é o máximo,ESGOT, no gaúl,영at, no exemplo,polamola,SL, o שמ�imado, Frigo Morro, пов partilhar o? Aí localizando o geral na da finalização. Conheca é Inelie. Aí para aenaça yeah, por exemplo. Aí para aenaça ali atrás, Reading, sobre o máximo,ESGOT, na frente. Ah! A gente tá começando, chegou pronto com as aberturas, o Ali! O Ali contra o Kleber, tem jogo do Kleber! A Romba Náutica viu o Rodrigo? Na lateral frente do Rio de Janeiro. Na lateral frente do Rio de Janeiro. Jogo 7-0-0. Tem que jogar no caído. Na caída do Rio de Janeiro. Do Internacional e o Jogo do Camarado. O primeiro lateral frente do Rio de Janeiro. Aqui não sei dos expositores. Trabalho na caída do Rio de Janeiro. Feliz a bordo. Aqui é o Rio. E é só lateral para o equilíbrio. Tem que jogar no lado direito. Não sei se é. 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 Aí o time do Diego. Domina lá para o lado direito do Diego. Resolve o Saber. É uma condição. Vai sair. Não sei se é. Não sei se é. Aí o Ferber. Usou a bola para o lateral. É mais que o lateral para a equipe do Inter. Que pressa. Que é o primeiro gol do jogo. Aí o time do Diego. Passa com o gol. Não sei se é. É mais que o lateral para a equipe do Inter. Não sei se é. Eu tive um alba. Aí meu carrinho. Temassem a bola. Tem que jogar na massagem. Não sei se é. Ademais. Vocês não entendem. Não sei se é. Eleächув! Não. Depois você vê. E o campeão hoje aqui vai levar pra casa 3 mil reais, hein? E o vice-campeão, 1 mil e 8 cento. Ou seja, quando os dois já vão ganhar 1 mil e 8 cento. Mas sabe que vai ficar mais 1 mil e 2 cento, hein? É isso que eu tenho um breguinho no Inter. Parece que é um futebol que vai dar forte. É isso que eu tenho uma nota internacional. Luz a meio do machismo da Praça. Com a porta demais. Isso aí, Luz a meio do machismo da Praça. E com a união, deposição clara para o goleiro. Foi aí, Luz. Passa aí, reposição. Chegou, chegou! O des... Isso! Chegou pra mim o Jean. Aí a bola sai da lateral pra ele do Inter. Lá, lá no esquerdo, lá no Rodrigo. Fez o bate com o Atisson. Volta o jogo com o Rodrigo. Olha pra frente. Aí o toque, a bola, a onda. Aí ainda aí com o Jeaninho. Cadê o que? Viu, no jogo, lá na direita. Lá na direita, o gol, o gol, o gol. Domina lá na futebol. O gol, chegou lá na futebol. Chegou, pra acordar esse lado. E a bola saiu, é lateral para a equipe. No Inter, passando lá no lado, na direita. Lá na direita, ela vai jogando pra fazer a cobrança. O jogo dá 0 a 0. Vale o título. O campeonato aqui do centro, descontivo do Passa da Pater. Na temporada, 2023. Aí o chutebol lá pra frente. Vai chegar na cobertura ali, o Heine. Olha pra frente, goleado, é o chutebol. E o pessoal lá naero, a lateral para a equipe do Funil. Oi, oi, oi. Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Tomando um abraço especial aí pra toda a galera da ELF Filmagens Que estão fazendo cobertura do jogo aqui também, viu? E um abraço especial pro nosso amigo aqui do Instagram Complexo Passo da Pátria Também parceiro aqui do jogo E agradecer o presidente da ECA Sempre trabalhando em prol da comunidade E um abraço especial pro vereador Felipe Alves E também pro deputado Chambal E o Chambal E o Chambal pra frente E o campeão de camisa Agora quem sabe na bola parada o primeiro todo o jogo, hein? A Bahia e a Tisson pra fazer cobrança É Escandelo e... Lá vai pra bola a Tisson Lá vai pro lado esquerdo, autorizado Com os abertos na montanha de cabeça Pra fora! Que carro! Agora subiu a Iturreide E é sorrido de meta Pra equipe da União Contro a Tisson lá atrás Com o molelão Wellington Boa a Tisson Diário! Ali o jogo! Marcos! Aí o jogo tem mais pra segunda Vira o jogo lá do lado Ali pra... Vem o Passa, um passo Tem espaço aqui, hein? Aí Evandro Recebe aqui do lado direito Conhece meu caroço, vai sair! É a grande final do campeonato do passo da pátria no ano de 2023. Tem um ano de finalidade de espaço. Não, 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 não! Não, 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 não! Ele quer um cara no mar. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Aí é marcarão para o Internacional mais um. Não, não, não! Não, 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 não! Olha o título! Só isso! No ano de 2023. Vai mais Rodrigo para a bola, hein? Lateral para o Internacional. Rodrigo lança o aumento na área! Rola passa por todo mundo! Saiu o Wellington! Olha aí que realiza! Volta na mão! Daquilo já está na arca do passe. A 5 e 2 pítulos, você come! Hayden! Vamos lá! Vai na bola, vai mesmo do Evandro. Não passa em os rãos, desci, agora no Evandro. Aí é difícil. Combina no meio... E a voçã com o quadro do lado do Evandro. E a vantagem do jogo em seguir! Combina a bola, vem o Jâniel... Tem até o lado esquerdo... O Jâniel empatou o baixo, o ganho da vena... Desci, vira o jogo, valeu, por íder... Vamos lá na va na bola, já aconteceu aí. Vamos lá no Teu do Abrile... Lá do lado do Abrile! passou por um, passou por dois, chegou para o Atlético do Ardizo, o Atlético do Ardizo agora a finalização do Ardizo, e o Atlético do Ardizo sentiu, hein? sentiu a minha felicidade, a minha vida internacional do Ardizo, o jogo está parado, seguindo uma carga, o presidente pega, sempre trabalhando em prova com a unidade, zero para a União, zero para o Atlético do Ardizo, está errado, vou abdular, caralho, não está abdular! E aí está tudo bem, com o Rádio, o jogo é iniciado, 7-0-0, combina a bola, bola ali, o Fran Seles, lá na bola de Chino, agora a bola aqui para o Leão, o Fran Seles, lançamento, Luciano, ali o Vitor, a bola de bola no Pire, a bola volta, ainda para o Leão, aí vindo, dominou na bola de esquerda, lançamento do outro lado, tic, na defesa do Líder, a bola passa, a Rigo de Chino, domina aqui do lado direito, ele devolveu o Agendão com o Evandro, domina aqui do lado, Evandro, fico para a área, fez o lançamento, tic, na defesa do Índio, a bola fala ali com o Líder, o goleiro, o goleiro, o goleiro do Ops, e o goleiro, passa do lado direito do Líder, é só, tira de meta para o São Luís, Vão ver, dá a equipe a gente pegar a bola, tem que correr por cima. O Wellington já é um goleiro, né, os dois jogadores aqui, o goleiro do AMC. Viu, viu, mano? Mas tem que dar uma correta pra ver se ele lança e você chega. Legal, legal! O AMC pode ser com o Açote do América e o alô, ele é uma torcida do Flamengo, hein, mano? Não, não, você tá bem. Foi campeão da classe, foi campeão da classe, foi campeão da classe, foi campeão da classe. São Paulo e Palmeiras, hoje, pelo Campeonato Palmeiras. Vamos embora, tira o primeiro tabuleiro do Inter. Já cobrado pelo Wellington, lançamento lá na frente. É nóis, João! Isso, uma calça aí, com o tempo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lateral cobrado pelo Evandro, buscando ali o desse. Vim da bola, não vem, uma bola saiu, o é mais, lateral agora pro Internacional. Rodrigo, fez o lançamento lá na frente, a bola espirrada, sobra. Ali atrás pro Evandro, aí Evandro, deu pra frente. Aí não passa ali com o Patrick. Viu, fez o lançamento lá, buscando ali o Jornal da frente. E a Ruvinda acabou errando o passe, a bola volta pro Inter. É o Inter Internacional, acabou errando o passe, a bola volta, aí mais o Olímpico. Domina, Jean, vem avançando, derrota a Bela, achei, do Jean, fica na frente. É a Ruvinda, Jornal da frente, rapariga. Arrubado, ele encontra o Guilherme, aí procede, olhou pra frente e fez o lançamento, o Miguda dominou o Tortoro. O passe é do outro lado, no segundo ali o Vitor. A bola seria empurrada ali, todo o mundo, que é lateral, aliás. A volta para a equipe do Inter Internacional, do lado, lado direito, o senhor não deve vencer. Aí no placar, aqui no vereador, Felipe Alves. De novo no placar, no mercado do Xabó, Luiz Eduardo. E no placar também, no presidente Deca. Céu para o União, Céu para o Inter Nacional. Colôs do Paraná. A lançamento da para a esquerda, tem um gol, tem um gol. A deputada do Banho, ele está sendo de bom, não conseguiu. E a atragem pegou o lateral para a equipe. E o jogo segue zero ou zero, hein? Essa rua. Deixa o Caipão. É o nosso raciocínio, pense pra ele, ó O cara que rebota, mas vai ficar rebotado o grupo Ó, próximo aula, é lateral pra equipe do Inter O final do lado esquerdo não vem Rodrigo pra fazer a cobrança Só consegue, 0 a 0 Aí a Tissot, o peda-mão lá do lado esquerdo, Tissot passa ali pro Rodrigo Jura pra área, passa ali Tissot bateu na bola, passa! Atenção! 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 O nosso União vai tentar lá no final do Rio de Janeiro O jogo está em cena a sério O placar aqui do presidente Vélez O placar também aqui no Brasil O placar também aqui no Brasil O placar também aqui no Brasil O Luiz Eduardo É isso, é uma decisão aqui no Rio de Janeiro O centro de despedido no passe da Márcia Agora a bola mais uma vez, a União Vélez, foi empurrada O jogador do Inter, atrás de cima do lance Falou o jogo O jogo é que ele vai marcar ali Parece que marcou falta, né? A equipe do Internacional está caindo do jogo novo O jogo está marcado, o jogo está marcado 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 E aí é um balão pra você agotar aqui de fora mesmo. Montem aí pessoal, volta para a equipe do Rio Internacional aqui do Chute Alvarez. Tem bola lá com a equipe do Rio Internacional, aqui do Chute Alvarez. E a gente vai dar a Melhorando da NFL Filmar, gente. E também para toda a galera do Instagram complexo, o Parça da Báscoa também entra com a gente. A Mãe Romer, eu tava lá na Rua do lado esquerdo. Mota-se de bola para a equipe do Rio Internacional. Tá na hora do gol, pô. Beleza, trabalha a bola do índio, além do gocô, a bola volta no meio, a gente vai cortar a defesa do índio Esse é o Diego, recebe também o jogo lá do lado esquerdo, dentro do Rodrigo Bom jogo, dá 0x0, aí Ardisson, combina a bola da meia esquerda Vem avançando, fiz o passe, ali com o gargão, muda na frente do lançamento Pra cortarem a defesa do União Pega, vai morrer do outro Vai pro gol agora, pro gol Pega, sai da fete Rapaz, só tem o desagradinho Pega, levabre do outro Caraca, anda samba Pega, vai lá E a atenção mulheres, aqui no Passo da Pátria, atenção você mulher, que desde o dia 25 ao dia 28 de março, teremos um curtirão de exame de panografia, viu gente? Aqui na UDS, aqui no Passo da Pátria, tá? Atenção mulheres, do dia 25 ao dia 28 de março, aqui na UDS, aqui no Passo da Pátria, teremos um curtirão de exame de panografia, tá? E a informação aí foi repassada pelo presidente da UDS, aqui na UDS, aqui no Passo da Pátria, a atenção mulheres, do dia 25 ao dia 28 de março, teremos um curtirão de exame de panografia, aqui na UDS, aqui no Passo da Pátria, a gente forrou, aí no Brasil, esse motivo do Passo da Pátria. Vamos se mover, teremos um curtirão de exame de panografia. Vamos se mover, vamos se mover, vamos se mover, para a equipe, o União aqui do lado direito, o jogo segue 0x0, vamos nos encaminhando para o final do primeiro tempo, hein? Lá vai aí, bando para fazer cobrança, ela, para a equipe do União, o jogo está 0x0, vale o título, aqui no Passo da Pátria, no ponto de 2023, lá vai aí, bando, vou dobrar, vem seu lançamento, elezinha de cabeça, tinta, elezinha do Inter, a bola sobra, a bola sobra, que eu appreciation para o Caritas. Oh,ócano do Inter! Golda. O Первéculo está Est revidando com o Eeringon. Sentiu o Eeringon, sentiu a viabilha, aí o Poder do Inde, que é super grandeiro para o Equipe do União, tá bom? É o atro, é Diego Leonardo McNamara, e o Dinha, que será também com o Eeringon, e mesmo emutecruir muito mais para a equipe do União, esse campeão tem que marks com o União, o lado da direita, disse o Pre komplezido. Segue no placar aqui do presidente Deca, zero para o Miguel, zero para o Internazana, vamos ver que vai para a cobrança, não é para a bola me parece, ali que é o Mikuna, é esse que eu tenho para ele, Mikuna lá para o lado direito, quem sabe o primeiro gol do jogo? Ameja lateral, a Maio passa para a bola, a Maio está com o Brasil lateral, fez o lançamento da Liga, a Bersantin da defesa do Ingrid, vamos para a bola, agora o Atiço, quem está bom para o ataque do Ingrid é nacional, lançamento, a defesa do Leão, ali como jogador, que era o Patrick, ali é o lateral do Ingrid do Ingrid, internacional lá do Ingrid, tudo certo, cara, hein? Aqui na grande final, aqui no Centro Desportivo do Passo da Barra, e é isso aí, lembrando que o campeão vai levar para casa 3 mil reais, é a aplicação e o vice-campeão, 1.800 reais, né, gente? Lembrando que o troféu de hoje, em homenagem ao desportista José Alves, então o troféu vai ser em homenagem a ele, bom? Trabalhou na bola em vida do Leão, olhou com o Evandro, olhou na bola direita, fez o lançamento com o Jean, olhou, olhou para o outro lado, vai fazer o dançamento, chegou para ali para cortar, viu o Dudu? Trabalhou na bola na equipe do Ingrid, ali no meio, bom o Ninho, ele sendo no meio, o Ninho, a mão perdendo a bola, aí tem que ser difícil, chegou o Heine, o Leão cortou e tirou, esse é o Artisson, vamos jogar lá atrás, aí bom o Ninho, a bola na bola na equipe do Internacional, o jogo 7-0 a 0, por enquanto algumas chances de golpes, aí eu sento lá para frente, vai se ver com o Ninho, tentou ganhar de milímetros. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia Aplausos Aplausos Saxbiot Volantes Vo delete Aplausos Ow Aplausos 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 zte A mais rodinha para Marcelo Blanço, o jogo está 0 a 0, aí Xaniel, domina Mato Mente, intermediário, olha para a área Xaniel, vem em sul, lança, vem! Passa todo mundo, põe lá o Wellington, cartão e pisa a defesa. Segue no placar, aqui no vereador Felipe Alves, no placar, tentando chamar o Luiz Eduardo, 0 para o Luiz, 0 para o Luiz, internaçada! Aí o jogador da brincadeira, o gol do Luiz, o gol do Luiz, o gol do Luiz, o tique de defesa do Luiz! É rapaz, aí o mais ao Luiz, o que ele tem, Xaniel, dominou a G2, tentando envolver, olha o Luiz chegando, passe! Entrou! Ali o último passo, ligou! Entrou o lançamento com o Mito, bola forte demais aí! É só, o Interval, 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 para fazer a cobrança! Uma profeta, isso! Só o Vinho, lá! Não, deixa o Vinho lá! É, que merda para incluir, né? A maior goleirão é, então, pra fazer a cobrança! O jogo segue 0 a 0! Aqui na grande final, aqui no Campeonato do Passo da Bada, no ano de 2, em 2023! A maior goleirão é, então, pra fazer a cobrança aí! O jogo segue 0 a 0! E aí, então, se morar um pouquinho aí, tem o pensamento de fazer a cobrança! Vinho, coração! Vinho, coração! Vinho, coração! A primeira torcida, hein? Marcando presença aqui na comunidade do Passo da Bada, neste Domingão! Dia 3 de março de 2024! Tudo pronto! Tudo por conta aí no ato! Diego Leonardo Albori! Suave do bola rolando! Aqui no Centro Desportivo do Passo da Bada! União e Internacional estão ocorrendo em curso no título! Aqui no Campeonato do Passo, o ano de 2, no 15 e 3! Aqui no Campeonato da Bada! Emérios! Hey! Muito bem, ok! Atenção! 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 E aí A gente vai tirar o mar, que vai tirar lá atrás Olha aí como sai direitinho, que vai ganhar no mar Olha pra ver, deu o chutão, aqui não é o mar A gente vai jogar o dinheiro no meio Corre, saí do jogo não! Aqui a gente vai dar isso Com o caminho do parque, chegou o primeiro que deram o e do outro O Enei no final vem, deu o chutão E a bola vai sair, que vai passar o ar, que vai passar o ar Chega 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 o ar Jogo de Alves Lançando Atenção 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 Com Sarpetor O Paulo Leitura Mão Atenção Atenção Atenção! Rodrigo Eugênio, atenção! Aí! 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 Então, pra fazer a cobrança, no tiro de meta pra equipe do União, aí o lançamento lá do outro lado, buscando ali o DC, e é só lateral pra equipe do jogo internacional, lá vai Dodô, pra fazer a cobrança. Jogo segue em zero. Chega, Bob! Davai, Dodô, fez o lançamento lá na frente, buscando ali o Atisson, então o domínio perdeu a bola, chegou o primeiro que ele pra cortar o Biguda, e aí a falta marcada, pelo ato de Diego Leonardo, em cima do lance, pegou falta pra equipe do União. Aí o lançamento lá na frente, buscando ali o DC, chegou o primeiro que ele pra cortar ali o Dodô, a bola saiu, é mais um lateral pra equipe do União, lá do lado esquerdo. Davai, pra bola pra cobrança ali o Kleber, com essa linha dúzia da equipe do União. Davai, Kleber, pra cobrança de lateral, para a equipe do União, lá do lado esquerdo, jogo 0x0 ainda. Aí o lançamento, desci, dominou, ajeitou, Lidô passa ali atrás, com o Biguda, dentro do drible, chegou pra cortar e tirar a defesa do Inter com o Daniel. Aí o lançamento lá na frente, a bola volta, dominou, ajeitou, da cabeça, tic, ali queijo do União. Chegou pra ali o Heine, aí passa no meio, mais ou menos, Bicuda, domina lá no meio campo, ponto o jogo lá com o Prescelino. Aí o lançamento, igual ali o Dodô, olhar com os dois, tirou, a bola vai sair lá do outro lado, tem mais um lateral pra equipe, do Internacional ali aí, lateral pra equipe do União. Lá do lado esquerdo, lá vai Kleber, pra fazer o Lussobinho. Vai agradecer mais uma vez, aqui, ao presidente Teca, sempre trabalhando em prol da comunidade. Olha, Vito, domina lá do lado esquerdo, tirou pra fazer o Lussobinho, e Vito, tirou o primeiro que ele, o Heine, foi lá e fez o corte. E aí a bola saiu, e é mais um lateral pra equipe do União. Lá do lado esquerdo, lá vai Kleber, pra fazer a cobrança. O jogo tá 0 a 0, vale o título, aqui no Campeonato, do Passos da Bárbara. Aí o Passos ali atrás, Kleber, domina, foi até ele de fundo, caiu, o quadro pegou só, lateral, arremesso lateral pra equipe. Do Internacional, lá do lado direito, o seu campo defensivo, lá vai pra bola, pra cobrança ali o Dodô. Pessoal mandou o Corre GV, viu? Não é nem tudo, não é nem tudo. É mais um lateral para o Inter. Por isso, o pé começou a passar o nome direitinho da nossa relação. É, é mais um lateral para o Inter. Vem, é mais um lateral para o Inter. Lá vai todo bom pra fazer a cobrança, o jogo segue 0 a 0. O jogador está dentro da minha cabeça, a bola volta aqui, né? Aí, bom, o jogador, do que ela não quer ser isso. Batista, encerra! Finalização do Pernanete. Primeiro lance, de fim, a primeira finalização do jogo, a de com o Tlantina 10, da Inferno Internacional, voado de na vida de uma que é da bola sorte de meta, para a equipe V2. Bom, União Lá vai e o Ué e o Dombra vai ter cobrado Não abraço não E eu saber se o Ceará E eu saber se o Ceará Vão ser o Ceará ou o ABC na joga de quarta-feira Valeu Aí Jean, Lá vai passando a União Mas o Ceará vai ter uma volta ainda com o Inter De erro, olhando pra frente, senta o lançamento Lá do outro lado, buscando o Guabe Lá do lado, direite, nunca acordar e tirado em mesa 12 anos e é mais um lateral Para a equipe do Inter, já cobrado Aí o lançamento foi puxado por um A Atenção 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 Lelão Para com o gol e pelo jogo Lá Lá Lé de Lumpar E no Presidente Sider E no Veneno Novo Elevial E no Deputado Chabó E no Veneno Zero para a União Zero para o Inter Nacionais Aí o Lelão Wellington Rondês o tiro de meta O lançamento buscando a liberdade Dormina a morte Vamos ver o que ele é o Rodrigo, tem um forte, o que é o Artiso, vamos ver o que ele é o Matais, o William. Então vamos sair do vídeo, que é mais um lateral para a equipe do Omeyão, na manhã, vamos fazer a cobrança. Vamos ver o que é 0 a 0, a cobrança de lateral pela equipe do Omeyão. Vem seu lançamento lá na frente, o senhor aí, Mikuno, foi a telha de fundo, detorado o Felipe Mikuno, cortou o primeiro do vídeo, William. O idade fez o forte, vai no índice, então passa a chutar do primeiro do vídeo, o irmão Kroquina. O Mácio, o dia e a bola saia, é só uma... Para a equipe do Omeyão, o time internacional, o campo braço, a lixo. O mais bom líder, o irmão Kroquina, o futebol do Omeyão, o futebol do Omeyão, o futebol do Omeyão. O que é o primeiro gol? O lançamento, o amor, o futebol do Omeyão, o futebol do Omeyão, o futebol do Omeyão, a gente do Omeyão. O futebol do Omeyão, o futebol do Omeyão, o futebol do Omeyão. A bola de bola, a bola com o Clebe, a bola de esquerda, o futebol do Omeyão. O que é que vai vir pro lateral? Na equipe do União, no lado esquerdo! A mãe correia pra bola! Esse passe lá atrás! A primeira mão briga e o União empurra o primeiro gol, junto com a Ana Zela! Aí ó! Você viu? Aí se o lançamento lá na frente chegou pra acordar e o Rodrigo. Aí bota a bola pro Ricardo Barro aí a bola subiu! O Rodrigo e o Fluminio em cabeça, ela não usou! O Fluminio dominou se for ajeitar, para fazer o gol! Da defesa do Inter! E aí a bola saiu aí todo lado aqui! É esse que é o primeiro gol! É isso que eu tenho pra ir com a união, vamos lá e chegar pra fazer a cobrança, o jogo tá a pena ver o que é isso aqui no meu ombro, o jogo é rock, vamos lá e chegar pra bola, é isso que eu tenho pra ir com a união, chegando com o Zabernari, espalha o Wellington, a bola volta da partida pro gol, tigre da remessa do Inde, chegou ali pra dar um chudão brincou na bola do Mark, aí vai subir, lá atrás ali com o Patrick, do Itália, o lançamento a bola roda com o Kleber, a bola roda com o Heimer, a bola de cabeça, a bola sobra ainda, ali com o Desir, mais um passe na do outro lado, vem trabalhando bola, ali com o Mark, vem o passe na do outro lado, aí mais um vejo, o vencedor passa lá atrás, o Vizão aceitou, o Vizão acabou perdendo a bola, tem a bola de cabeça, a bola sobra com o Kleber, lá atrás, olhou pra Vizão, lançamento, chegou o Gatão, corta aí o Gatão, vem trabalhando com a bola dominada, esse aí é o Janiel, mais um passe na do terceiro, vem trabalhando com a equipe do Internacional, o Janiel, o jogo lá do outro lado, vem avançando, vem trabalhando com o Zeg 0 a 0, aqui no centro da esportiva do Passos da Mata pra vocês, vale o título do Campeonato do Passos, aqui ó, na edição de 2023, o Zeg 0 a 0, o Wigan, o Passos da Mata na frente, buscando ali, o jogador que era... Ai, 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 ai. . . ... O Alisson recuperou, e o Alisson bateu para o gol! A bola do direitinho do Alisson! O Alisson saiu o Liverpool, ganhou a decisão! O Alisson ficou a bola, a vida da minha direita, fez o primeiro esquerdo, o Alisson bateu para o gol! E a bola bateu para o outro lado do direitinho do Alisson! É ele do Barcá! Vai, vai, vai! Zero para o Alisson, zero para o Inter! Jalielo, Jalielo, vai para o Alisson! Tudo aí, pessoal! Juntos aí, zero para zero, hein? Aí, com a cabeça no cadrão! Vou falar para o gol! Se você for a roupa, você vai fazer uma roupa para o Alisson, vai para o Alisson! Ei! Isso, meu Deus! E é só o lateral, tem que ir para o Inter! Vem, vem com o Alisson! Vem aqui, cara! Vai ver, você! É de gol, cara! Aqui, na linha do Jalielo, o gol passa do Rodrigo, e aí, na verdade, o gol saiu de bola! Agora, arremesso lateral para a equipe! Com o União, aqui do lado, direito do seu campo de ataque, lá vai o Evandro, vai fazer bolança! Jogo segue em 0 a 0! Quem vai ser o campeão, hein? Na emissão de 2023, aqui no Campeonato, no passo da vaga! Por enquanto, 0 a 0! É avançando ali, o Evandro, a bola saiu! E é mais um lateral para a equipe do União! Vai para a bola, o Evandro de novo! Quem sabe o primeiro gol do Jalielo embora, hein? Vai, o Evandro, para a bola! Vai, o Evandro, para a equipe do União! Vem, seu lançamento aqui pro Recudo! Resolvei aqui, a bola saiu! E aí, na verdade, ele vai o Guilherme! É esse campeão para a equipe! E aí, o Evandro, aqui do lado direito! Vai para a bola, o Evandro, vai fazer a cobrança! � 2 o de um segundo jogo, retira! Tem um gol que segue... 0 a 0! Aqui no centro desse jogo, no passo da vaga! Vai maisher para a cobrança! Quem sabe o primeiro gol do Jalielo? Vai maisher! Um gol na de pé-esquerda! E que seu passe lá, a bola era batida... É um gol! Passa ao lado direito do Benigny! E é mais um escadinho! E deu uma bomba ali o Evandro, quase o primeiro gol da equipe de união do jogo E aí mais o escandeiro, lá vai para a bola para a cobrança de um arco E aí mais o escandeiro para a equipe de união, o jogo dá 0 a 0 E aí saiu o primeiro gol do jogo agora, hein Lá vai Evandro, alcoolizado, de perda de liga, vai cruzar a bola na área Evandro cruza o vento do vento e a cabeça do bigudo, a bola foi para fora E aí para fora e é sorteio de meta para a equipe do Internacional O jogo é bom aí, o jogo é lá e cá e as chances vão aparecer aí para as duas equipes Aí é o lançamento do bolão do Alonso E é só o lateral, arrepiço lateral para a equipe do união, lá do lado direito do seu campo de apesia Ata noja com o rato, lançamento, agora está com a cabeça do bigudo, a bola de a sobrada deum o eu 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 E aí no placar, aqui no presidente Sintética, ele trabalhando em prol da comunidade, 0-0. Aí o lançamento concorre, hein? O senhor do Bia, tá aqui do lado direito. O senhor do Bia, tá aqui do lado direito. O senhor do Bia, tá aqui do Zaguerão, que era o Gatão. E é lateral pra equipe da União, aqui do lado direito. Vai deixar o bom Evandro fazer a cobrança, não. Chegou o preferido lançamento, no meio. O dedão bateu pro gol, não conseguiu, errou o chute. Aí o Márcio, domina, no meio. Desde o passo, ficou, dominou, ajeitou. O jogo com o Gênero, e aí o Bia bateu pro gol. O jogo, acabou errando o alvo. A bola segue lá pela lateral. Só arreguer, só o lateral pra equipe da União. Essa bola, não, lá do lado direito. Não, vem, tá aqui do lado direito. E o jogo segue 0-0 aqui, hein? Não vai, não, não, não. Lateral pra equipe do Inter, lá do lado direito. Vamos embora. No lançamento, ali por aqui. Só uma aliviada, só um gol com o Guame. Domina lá na ponta direita, o Guame. Na clã foi de pau, na legragista, não foi nada. Só o lateral pra equipe da União, já cobraram. E aí o Bia bateu, ele foi por ali. E a bola saiu do topo. E aí o Bia bateu, não, não. Não, vem, tá aqui do lado direito. E aí o Bia bateu, não, caralho. A gente não vai, não, não. Por enquanto, é ele 100-0. Aí, Doutor, esse lançamento não afeita. A gente não atiça. Tem que o Bia bateu, não, não. A gente pode jogar o seguinte. Aí, isso, o Bia bateu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Só a equipe da União. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Hey hey, vai. Onek também. Oотрor está nesse cartão. Ele foi per açık — Coitada vua, pô! Esquece ele também! Esquece ele! Kömet рок tá no lugar. Chegado,anja! Coimple trials segura. Saia, coimple trials seguração. A para-bola internacional Jamiel Redou lançamento na batida, o seu Matrisson Camilou, acentrou pro Bihão Estou batendo no golbinho Amarcado na frente do Javinho Redou lançamento na batida, com uma bola, forte isso Foi até o Bihão O Bihão É o cidental de cima Ataque na região E é tiro de merda pra ele Revolta, segundo atrás, procurando ele A cobrança A cobrança Só ter essa garrafa União, certo do bagagem Do presidente Decker Trabalha na bola, com uma bola, com um terceiro para a União Trabalha na região O Jão pra frente, colhava ele sobre a esquerda Trabalha na cabeça, bala na cabeça Olha a batida pro gol Passa a bola da esquerda do Wellington A finalização do Bihão Quase o primeiro gol da União Do jogo A minha bola meia altura E aí perdeu a roupa de primeira bola Passou do lado esquerdo do Wellington Só tiro de merda pra equipe do Internacional Quase, quase o primeiro gol do jogo Sendo que aqui em Nadal Este domingão Tá uma lua É um som pra cada um, gente Lá vai tiro de merda mais uma vez Pra equipe do Internacional Lá vai o goleão Wellington Pra fazer a cobrança O jogo segue 0 a 0 Aí Wellington Tem o lançamento lá do outro lado Lá vai o outro lado No outro lado O jogo vai acordar ali o Ricardo Marcos Aí o Santos dentro do meio Aí o Ricardo Marcos Então passa ali pro outro lado Tira a de vez A bola volta Ainda com a equipe do Ninho Aí o chuta lá pra frente Opa! Toca ali, arbitragem, manda o jogo seguir. Então, o primeiro para o Daniel Bitt. Verde a bola. De volta ali na recuperação. O primeiro para o Diego. De volta para o outro lado. Alipada. Williams. Olhou para o lado. Então, lançamento. Bola para a equipe do Internacional. Bola em cima do artista. E aí, quem sabe, dá bola parada no primeiro gol do jogo, hein? Bola para a equipe do Inter. A bola dele. Vamos sair de 0 a 0. É um placar do velho. É um placar do velho. A equipe do campo sempre trabalhando em troca. Vamos lá. Volta para o Internacional. Fogou. E Artisson na bola. Dois homens na barreira. O Artisson pega bem na bola parada. Vai pra bola. Artisson pega na direita. Bateou para o lançamento. Estarroendo pelo Agotinho da defesa do Leão. Pego pra cortada e da Altaxerra. Nossa, olha o que é. O que é. O G1. O G1. O G1. Boa! 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 Boa, gurma! Boa! 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 O Willian partiu pra cima, chegou o primeiro que ele pro corte, aí o Gatão. Aí começa o Barcelona ali no meio. Esse aqui é o Willian. A primeira bola aqui atrás, pela equipe do Willian. O Willian, o seu noção de lá na Futebol. Ele é malta, rapaz. Falta, rapaz. Vai pegar o Paulo Jorge, viu? Vai pegar o Paulo Jorge, viu? Já deu isso por seis. E aí, João. Cenar de São Paulo. A mãe Rodrigo vai fazer a cobrança. Um abraço do Brasil! Um abraço do Brasil! Um abraço do Brasil! Um abraço do Brasil pro nosso parceiro, do Instagram. Com o passeio da bagaça! Um abraço! Vão daí! Vamos! Atenção, a direita, atenção! Ali que é o máximo, o lançamento, boa bola, o gerão, o gerão, o gerão bateu, o errou! Cabou furando o gerão ali na hora da finalização, o moleque ele pisa. Ali que o gerão é, então! Aí o lançamento ali atrás, o joguinho! O jogo passa pela frente! Quando vem almoçando, chegou pela linha de abertura, o Wally! O Wally contra o Lehmann, tem jogo no Lehmann! A bola lá no Rio, contra ele! A bola lá no Rio, contra ele! O joguinho, o joguinho, o joguinho, o joguinho, o joguinho! Nesta combines o nível internacional! Primeira lateral para a equipe de Berlinho, Aqui a 200 expositores , oructure da Sylvanna, a banha, o Dr. Sirio! Avenue que é o Young, essa temporada, o joguinho, o joguinho, +, internacional lá no mar deification! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Atenção mulheres, aqui no Passo da Bata, atenção você mulher, que você cerca comunica a tempo de todos, né? Do dia 25 ao dia 28 de março, teremos um mutirão de exame de mamografia, viu gente? Aqui na UBS, aqui no Passo da Bata, atenção mulheres, do dia 25 ao dia 28 de março, aqui na UBS, aqui no Passo da Bata, teremos um mutirão de exame de mamografia, tá? Aqui na UBS, aqui na UBS, aqui na UBS, aqui no Passo da Bata, atenção mulheres, do dia 25 ao dia 28 de março, teremos um mutirão de exame de mamografia, na fila, aqui na UBS, aqui no Passo da Bata. Hoje, a gente não forrou, a gente não for viu, esse motivo do Passo da Bata, vamos se morar, teremos um mutirão de exame de mamografia. Põe, 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 p Boca de cabeça, a bola chegou por dentro, a ponta do segundo, ele com a minha senha de bota, aí o goleiro com o Eredon, aí sentiu o Eredon, sentiu ali a virilha, aí o goleiro do Inter, é o campeão para a equipe União, é o atro, é Diego Leonardo Matamor e a Dinha, nesse lado do Eredon, o goleiro com o Eredon, é o campeão para a equipe União, o campeão para a equipe União, o lado da direita, o seu campeão para a equipe União, segue o do placar aqui do presidente Deca, zero para o Eredon, vamos levar a cobrança, não é para a bola, me parece, ali que é o Micuna, é esse campeão para a equipe União, do Milan do lane, quem sabe quem sabe, o primeiro gol do jogo, deixa lateral, a Bai Márcia pra bola, a Bai Márcia da bola, e aí, é RAS, a Bai Márcia da cobrança no lateral, vem esse o lançamento da bandeira de cabeça, tinta, beleza do Ing-D, vamos pro Ana Líber, a bola ali, agora no Atiço, quem tá pronto no ataque do Ing-D, é o nacional, lançamento, chegou pra Líber, por um tempo, a equipe União, ali como o jogador, quero um patique, ali é a lateral de equipe do In-D, internacional lá do Latire, Aqui na grande final, aqui no Centro Esportivo do Passo da Barra, e é isso aí. Lembrando que o campeão vai levar pra casa 3 mil reais. E a aplicação e o vice-campeão, 1.800 reais, tá gente? Lembrando que o troféu de antes é em homenagem à Unesportista José Alves. Então o troféu vai ser em homenagem a ele. Trabalho na bola aqui no Unesportista, olhei com o Evandro. Vamos lá na bola direita, fez o lançamento com o Jean. Olhou, olhou para o outro lado, passeou para o dançamento. Chegou para ali para cortar ali o Dudu. Trabalho na bola, equipe do Inde. Ali no meio com o Minho, ele sendo no meio do Minho. Acabou perdendo a bola. Chegou o Heine. Olhar cortou e tirou. Esse é o Atisson. Vamos junto lá atrás. Aí com o Minho. Trabalho na bola, equipe do Clube Internacional João 7, 0 a 0. Por enquanto algumas chances de golpes. Aí eu sento lá pra frente, vai subir para ganhar. Tem que ganhar de milímetros. Aí eu sento lá. Aí eu sento lá. O time, vamos lá. Boa dia! Caraca aí, na minha. É malíssima do Pedro Falca, Maricu. Internacional, aqui do lado esquerdo. Mostra de bola para a equipe vermelha. Mostra de bola para a equipe do Clube. A vai Gatão para fazer a cobrança, hein. A vai Gatão para a cobrança. E a bola da Senna Zé Nen. Grande final aí no Campeonato do Passa da Prada. E aí Gatão. Olhou pra frente, escolher fez o lançamento. Toma ele em cabeça. Chegou pra ali pra cortar ali o Patrick. A bola voltava ali com o jogador que era o Vítio. O jogador na bola do esquerdo. Tamborou na bola pro Cedro. Fez o lançamento na bola. Chegou pra mim pro gol. Olhar fez o pão. Tamborou na bola o Internacional. Maia Atisson. Recebe lá do outro lado. Fez o lançamento na bola de caada. Monta aqui. Esse jogador não aceitou. Põe o Guabi. Põe o Guabi. Põe o Guabi. Põe o Guabi. O Guabi. Põe o Guabi. Não é pra lá. O Guabi. O Guabi. É uma beleza no Eiffel. É um Guabi. Com o Guabi. É o Guabi. O Guabi. Põe o Guabi. Põe o Guabi. O Guabi. Põe o Guabi. Eu vou passar no Guabi. Vamos ver a batida. Aí o Whabi pedralou. P颯em para cima Girão de agora É isso que vem de volta Um dar novo Nossa linda É isso que vem da bola Trim para cima Trim para cima Tica Olha aqui Avançam! Avançam! Segue no placar, aqui no vereador Felipe Alves. No placar, o treinador estadual do Inter do Ardo. Zero para o Neu, zero para o Neu, Internacional. É o jogador da América do Sul, o gol do meu. Tic, tic, zero para o Neu. É, rapaz, é mais saudável. Cheira, dominou, achei, tentou devolver. Olha o Neu chegando, passa! Entrou! Ali o último passo, o Neu. Sem bom, lançamento, fomido. Mola forte demais aí. É sorte. O deputado da Lívia, do Inter, Marceano, em posição de goleirão, com ele, para fazer a cobrança. Não dá pra frente, hein? Não dá pra frente, hein? Não, deixa eu violar. É, de merda, pra equipe do Inter. A maior goleirão é ele, então, para fazer a cobrança. O jogo segue zero a zero. Aqui na grande final, aqui no Campeonato do Passo da Bata, no ano de dois, em 1.523. A maior goleirão é ele, então, para fazer a cobrança aí. O jogo segue zero a zero. E aí, estou ensinando um pouquinho, ó, esse que eu quero saber fazer o momento. Vem cá o senhor! 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 Tirando de mão pro cara a vinda, na UDS, aqui no Passo da Bata, hein? Então, pessoal, como especial pessoal aí vai pro Instagram, transformando o relato do Passo da Bata e fngm de imagens, Alfoniço, o árbitro Diego Leandardo Bola rolando aqui no campo do Passo da Mata União Internacional está ocorrendo em curso do título Aqui no campeonato do Passo da Mata Do ano de 2003 Vamos lá, vamos ao nosso amigo Baxinho Valeu Baxinho 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 구 Baxinho Vamos ver! O que era? Aí você tirou a sobra de popular. Aí, como sabe, vai se ver com a primeira bola. A primeira da equipe da Fúria hoje é o Patrick. Aí, no lançamento, o Monsai, olha aí com o Homem-Groba, ali o Mácio, que é lateral para a equipe do Internacional. Está mais bonito para a bola. O que é para trás? O Monsai não me alcançando. Aí, olhou para frente. Fez o lançamento, buscando ali o jogador. É o Dino Zumbi, entrou agora, hein? Aí, o partido veio, o Dino Zumbi. Eu estou fazendo o Dino Zumbi. Tocou no meio, agora o Monsai não me alcançou. Chegou o primeiro pelo Céreis. Olhando para frente, olhando para frente, olhando para frente. A bola vai ter uma bola. A bola vai ter uma bola. Assim que a bola quebra o canto ali na caixa d'água. E a lateral para a equipe do Internacional. Do lado da direita, o nome do Vucamola. Jogo segue 0-0. É o placar aqui do Vene Alô, Felipe. O placar do Vene Alô, Felipe Alves e o placar do Vene Alves. O placar do Vene Alves e o placar do Vene Alves. Ajeitou, deu o chapéu. Nossa, o da fonte do espaço. Vamos para frente, muda. A bola volta ali com o Willian. Vira o jogo para o Dodô. A bola volta ali. Tem uma ponta de lento. Tem que vergonha na marcação, chegou para acordar e tirar, brigar do Mago. Aí, em Carnavalho. Vamos ver o jogo, hein? Aí mais uma vez, é uma partida muito nova. A bola sai. Que é mais uma... Que é? Vamos lá, vai lá, vai lá. A bola internacional, hein, Dodô. Quem sabe agora, hein? Fez um lançamento buscando o Binho. Dodô, olhou para a área com um lançamento, tigue da minha cabeça, amiguda. A bola volta no meio. O Willian dominou, ajeitou a tiso. O dominou, devolveu. Chegou para acordar e tirar mais uma vez. Vamos lá, vamos lá! Valeu, valeu, valeu! Vamos lá, volta com o Internacional, e aí tá caindo, hein? Tá caindo o jogador da União, e o jogo tá parado, segue o MacArthur do Presidente Deca. 0x0 para a equipe do Internacional. Lembrando? Vai ter a garrafa! 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 Escavão de futebol no primeiro jogo. Nossa, nós podemos ir sem correr, que é o primeiro jogo que você tem, meu amigo. É um dos piores. Nossa, nossa, nossa! Dudu procura bater mais, Dudu! Porra, seus brincarais, isso! Nossa, ele bola pra equipe do Internacional. É, nega, nega! Na equipe do Internacional, tá caindo o Internacional. E aí, professor! Soco tá parado, segundo jogo! Zero para o União, zero para o Inde! Aqui na Grande Quinal, alto campeão aqui no Paxo da Pantela! Tá com alguma coisa aí pra derramar, né? E aí, vida! Campeão vai levar pra casa! Marro de 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O Fernando Chute, o meu, agora vou cuidar pelo lateral para arremessar o lateral para o equipe Novo Julião do lado latilite. Palma aí, que bom! Palma aí, bom! Palma aí, bom! Vem seu lançamento, chegou a fazer uma batalha, uma menina. Não passa, não passa. Aí, ainda com a equipe Correste, Correste! Pola, passa pelo Wellington do latilite. E é só dirigimento ao Valeu, que é novo. Novo Julião, é só o goleiro Wellington, deu. Para fazer a cobrança. Sim! Volta a marcha! E aí, passa ali com o jogador de um Evandro. A palha roda lá do lado direito. Vindo, já pulando a ponta. Vem avançando, vem avançando, vem avançando na área. Vezinho, camisa, vindo, em cor da mão roda. Chegou o lado da Vezinho, ele não passa e chegou pra acordar, viu? Vindo contra o Zanjoro Internacional. Lá do lado esquerdo, vem com o vinho. Vão pra acordar, a mão vai sair. Não saiu não. Ele tá caindo ali com o Ricardo Mago, hein? Não sentindo, né? Tem que se ver o Ricardo Mago. O jogo tá parado. Pô, vai lá, vai me reclamar! Aqui o nosso querido presidente Vecca sempre trabalhando em prol de comunidade, zero para a União, zero para o INI, Internacional. A equipe internacional continua ainda a torceira do Inter, mas não dá pra ver que ele fica aqui, né? E é tiro de meta pra equipe da União, reposição era, poderão com ele, então. Pra segurança, a praia é 15, 0 a 0. Aí poderão com ele, então. Poder pra frente, olhar, fiz o lançamento. Aí não dá pra cabeça, mal ronda. Aí não dá pra equipe do Inter, chegou pra limitar ele. Não dá pra cabeça do Artisson. Não dá pra cabeça, mal ronda, chega pra acordar e tirar. Aí vira o Zumbi. Então vem a parada, virou do lado, vamos lá sair. E é só lateral, uma remessa lateral para a equipe do Inter Nacional, lá vai do outro. Vamos fazer com ele. O povo aqui segue 0 a 0, hein? Um abraço especial pra toda essa galera aqui, a torcida aqui do União e a torcida do Inter fazendo a festa. Aqui no tempo, o passo da parte. Segue 0 a 0. Quero lançar em um baterão pro Inter, todo no início do lançamento lá na frente, buscando ali o Willian. Solta, solta, porra! O Willian vai puxar a frente junto de Willian. Atenção, seu buceta! Fez o lançamento do Willian e o Willian. Deixa a falta, rapaz! Toca! Não se complique não, seu shibata! O baterão pro seu grupo de ataque. O baterão pro equipe do Willian, no seu grupo de ataque do lado esquerdo. Fez o passe ali no Ninho. Aí vem com a bola do ganhada. Recebeu o Patrick ali. Passa lá no outro lado. Pegou o passe lá no outro lado. Foi trabalho no Ninho. Foi trabalho no Ninho. O ataque do Inter. O Fim – um Thiago recuperar! Fim – um Thiago recupera! Uau, um Thiago regra! Com esse calor todo, o cansaço vai bater, vem se aque parou Tanto pra quem tá trabalhando, quanto pra quem tá jogando aí, né? Isso aí que fizeram, assim, pra dizer mais uma vez, é que é o presidente dele, que é sempre trabalhando em prol da comunidade Solta os braços aí, tá lá, pra fazer o pro aí, não sei, tá? Fábio! 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 Tem que ir se embora! Na bola da na bola, equírio do índero! Lá do lado esquerdo, aí o Atísonfa, vende o lançamento! Aqui a bola, sobrando isso... Apiaz, gol pra Dy Möglichkeiten, a bola ajeitou Olinha, a bola só pra lado, pro lado, pra isso aí... Naturabilidade, eu UFCnenão, su Coinão, allai fácil pra bola... Vence o lançamento com Gela! Lá no lado direito... Dominão ajeitou, passionate bispo, thenor mais fácil pra bater pro r Ai fashionedoria A bola volta com o Inter, lá no meio! Isso aí é o Watson. Volta o jogo lá atrás. Jogo lá do outro lado ali com todo o outro. É uma equipe internacional. O jogo é equilibrado. Chega lá! Tem uma chance clara de gol nesse. Segura o mesmo, hein? Abriu uma sacada. Agora é para o Zumbi. Dino Zumbi. Evita a saída de bola. Onde é o Flávio do Zumbi? O Watson querendo! Para fora a finalização do Watson. O Watson. Quase, quase o gol do In. 10x0. Aí, o Watson. Bateu o cabeça do Leão. Bateu a cabeça e a defesa do Leão. O Watson, quase o Watson. Abre o placar aqui na final do campeonato no passo da tarde. O sortido de merda para a equipe. O Leão. Reposição com o Leão. Então, passe a comprensa. Tem no placar aqui do velho amor Felipe Alves. E no placar também do capitão Chabal Luiz Eduardo. 0 para o Leão, 0 para o In. Lembrando, gente, no troféu hoje. Aqui do campeão. Em homenagem ao desportista. O senhor hoje, o senhor Alves. Em homenagem a ele. Aí, o jogo lá para frente. Aí, o jogo em camisa. Agora, a equipe do Inter Nacional. Vamos lá para o Leão. O bola saiu. E é só o lateral. O Leão. A manhã vai ver para fazer a cobrança. Lava, lábio, esquerda. Em breve. Fiz o lançamento na martíntia. Bola forte. É mais fita de terça do Inter. O bola voltou ali atrás. Aí, o jogo em camisa. O jogador no meio também não aceitou. Ali o jogador. E é fácil. Vamos lá. Atenção. O dançamento. O jogador. Aí, aí. Sabe o que fazer? O bola, o bolador. O FUAB. É, Cébio, lado esquerdo. O FUAB. O FUAB. Fiz o tribo. O bola do meio. Atenção. Vamos, meu férias. O espaço no meio. Aí, o mal. Atenção. É o gol. 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 O jogador no meio. O domínio no meio. O William. O meu almoço. O do passe. Tinta. A defesa do Muriel. A bola sobra aí. Com o biguda. Olha, olhando para frente. Deu jogador. A cabeça ali no cartão. A bola sobra ali do outro lado. O jogador. O jogador. E a raiva. O espaço para bater para o gol. Tinta. A defesa do Muriel. De novo ali. O jogador. 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 É o Raílson que vai entrar? Foi bom, ele desenhou o microfone e foi bom. Tá aí, tem jogador do União caído, tá sentindo muita coisa aqui. O atleta do União, o Raílson vai entrar em campo pela equipe do União já já. Já não entra o Raílson pela equipe do União, tá caído ainda. Esse é o Mácio, ele que tá caindo ali, né? E o João. Aqui na decisão entre União e Internacional, segue zero para o União, zero para o Internacional. Então tá aí, tem um pouquinho que entrar o Raílson, né? Deve a substituição da equipe do União, agora desceu no meio. Só confirmar o número dele ali, né? Vamos focar aqui na relação. Vamos revelar isso aí. Deixa eu chegar em campo no meio do dia. Deixa eu chegar em casa do União. Vai sair das olhadas aí. Vai sair das olhadas aí. É campeão, gente! Deixa, deixa! Vem, vem! Vai entrar aí, vai ter duas mudanças, né? Vai entrar o Fernandinho... Vai entrar ali ali... O Raílson, ele que tá com a fuma e o 16. Vem, vem! Vem, vem! Aí é o lançamento ali lá, vem! Esse aí é o Guabe, vence o passe! Vem, diz, o sumido melhor, dominou! Vem, na cara do Guabe! Vai, vai, bate! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Saiu! Vem, chegou! Calma Diego, calma Diego. Aí o Vitor, quando não agendou, fez o lançamento, aí para, no Bigura, lançamento na área devolveu, e no ar, não, 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 não. Feliz, atenção no Inter. Agora o Michael Jackson, vam por aqui com a gente, aí o lançamento, o Porto, o Tor� preocupou, e no para delagone o quanto a espaço. E avançando o Inter, a Jason, Ilhransson! Aici veel, o J PVD. Agora vamos ver que o Jajá tem mudança, hein? Jajá tem que ir com os sugestões, né? E o Jajá, hein? Pega atenção, estamos sem! Luz de barra! Então, a bola! A bola só tem com a dígula, então ajeitou o Guabe, ele tornou o tiro, o Guabe que vem avançando. Guabe bateu para o gol, espalha o Guabe, então! Mas uma boa defesa do momento do campeão do jogo, hein? Guabe ainda já está fazendo tempo, finalizou. Vem, 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 vem! Vem, vem! Vamos, vamos! Pessoal! Pessoal, pessoal! E aí, galadinho? Vem, pessoal! O que é que é o que é que é o campeão da União? E aí, o campeão da União. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Grande defesa Uma cobrança desperdiçada pela equipe do Imbro Pessoal, vamos lá, gente Vamos lá, pessoal Vamos abaixar aí, galera Obrigado, gente Lá vai Jean para a primeira cobrança do União O Internacional já perdeu a sua primeira Lá vai Jean Ajeitou a bola Lembrando que estamos ao vivo no Instagram Complexo, passo da parte Está cobrindo o jogo também, viu? Ao vivo Lá vai Jean para a bola O Wellington no centro do gol E aí o Arthur conversa com o Wellington E aí, esquerda não pode ser E aí, tudo mais Um ponto aqui em cima da linha Lá vai Jean para a bola É a primeira cobrança da equipe do União Autorizado o Jean E perda esquerda Correu para a bola, Jean Bateu e é gol Não é o Jean Um para o União, zero para o Internacional Ligou o centro do gol Agora é a segunda cobrança do Internacional E aí, se o Kleber fizer, já abre uma boa vantagem que ele tem que ir para a bola E aí, se o Kleber fizer, já abre uma boa vantagem que ele tem que ir para a bola Aqui nas finalidades básicas Lá vai Kleber e uma bola A equipe do União fez um e perdeu um É a terceira cobrança do Internacional E precisa fazer o gol para empatar as finalidades A 1 a 0 para o União Lá vai Artício para a bola O Wellington no terceiro do gol Vai ser autorizado a corte É a terceira cobrança do União Se o União fizer, fica à frente do placar A 1 para o Henrique do Internacional E aí, o Mariano E aí, o Mariano E aí, a primeira cobrança do União Só confirmar o nome aí, é o Camisa 17, é o Cauã Lá vai Cauã pra bola, é a terceira cobrança do União Se o União fizer, fica à frente do placar, tá 1x1, hein? É a terceira cobrança da equipe do União O Elton no santo do gol Lá vai pra bola, Cauã, é o Camisa 17, autorizado Cauã, perna de dentro, Cauã, corre pra bola, bateu e é gol! Cauã, três para o União, um para o Internacional Esse é o William, que vai pra bola, né? O Camisa 17, o William, o Elton no santo do gol Dá 2x1 pra equipe do União, hein? Certo, tá nervoso aqui, será, rapaz? Acha coração, hein? Vai pra bola, o William, o Elton no santo do gol O William, perna de dentro, correu e é gol! E é gol, com o Internacional William Mais para o Internacional 2, para o União É, vamos para a quarta cobrança da equipe do União agora, hein? Lá vai pra bola, Fernandinho Lá vai Fernandinho pra fazer a cobrança O Elton no santo do gol É a quarta cobrança da equipe do União O Elton no santo do gol Dá 2x2 a disputa de esperança Aí o Darfim é um campeonato, bateu pra Marta Fala aí, perna de dentro da longa O Elton no gol, Fernandinho correu com a bola Deu, bateu e é gol! Uhul, meu irmão, Fernandinho 3x4, 1x1, 1x2, para o Internacional E agora é o seguinte Se o Internacional perder É o Binho, né? Maisinho pra bola Se ele perder, o União é campeão O Elton no santo do gol É a última cobrança do Internacional Lá vai vir pra bola Se ele perder, o União é campeão O União que vai campeão aqui desde 2019 Lá vai pra bola O Binho O Elton no santo do gol Autorizado Binho Perna de dentro da corda pra bola Binho Boteu e é gol! Na Internacional Binho 3x2 Lá nos pés Pés e passo Se ele fizer, o União é campeão Tá nos pés Do camisa De número 11 Da equipe do União, Márcio Se ele fizer, o União é campeão O Elton no santo do gol Lá vai Márcio Pra fazer a cobrança É a última finalidade do jogo Se o Márcio fizer, o União é campeão Ao meio do santo do gol Lá vai pra bola, Márcio O Elton no santo do gol Se o Márcio fizer, o União é campeão Aqui no campeonato Não tá só na barra Desde 2019 Que o União não ganha esse campeonato aqui Foi vice 2x2 Lá vai Márcio Pode ser o outro título Márcio pra cobrança O Elton no santo do gol Lá vai Márcio pra bola Concentrado Correu pra bola Márcio Pé na direita Correu pra bola Márcio O Elton no santo do gol 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 Vamos lá. Obrigado.